Eu disse que eu era inacertei e não era esse homem que dizia ser Mas o teu estilo, o teu ouvido pôs ao portão Eu disse que te amava e tu sem noção Eu fui chamar do povo por dançar tua canção Mas não me importei, não dediquei tanto por relação E do resto do mundo eu me fiz saber Fiz também o bonito, tudo fiz pra ver Nem que fosse um sorriso em ti já estava bom Meu telefone imenso tinha a subir Nem tendo motivos pra confiar sem mim Mas nada disso foi suficiente pra ti Então agora não me toca Não quero saber de mim, não me toca Não quero saber de aprendo, não me toca Não quero saber do teu ouvido Então agora não me toca Não quero saber se eu não me toca Não quero saber se eu não me toca A ti sou sem problema Eu disse que eu era inocente, baby Eu fui sincero No fundo tu sabias-me sair assim Tu dizeste cada vez que eu julguei em paz A escorra dos teus Todo respeito, amado, o cumprido e ruim Mas digo sempre que egoísta Alguém de bom, Cristo só pra ti Ouça que compraste tudo o que a soubesse dar Não 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 De carinho enquanto tu te tens fora Deixando assim não deixei de ser o vilão Então agora não me toca Não quero saber de mim Não quero saber de abalos Não quero saber de mim Então agora não me toca Não quero saber se tu não me toca Não quero saber se tu não me toca Não quero saber se tu não me toca Deixa eu ir Em paz Só preciso respirando os alas por aí Deixa eu ir Pois logo em volta me aviso Logo em volta me aviso Não quero saber de mim Não quero saber de mim Não quero saber de mim Não quero saber se tu não me toca Agora não me toca Não quero saber se tu não me toca Não me toca Ata estou te O que eu pensei agora, deixa eu pôr e pão Tudo pôr e pão O que eu pensei agora, deixa eu pôr e pão